Outra coisa que você veja aqui é um tipo de leilão, tem pessoas no microfone 10 reais, cabra do celular, 10 reais, olha 10 reais Estou aqui de volta em São Paulo, uma cidade que eu gosto muito É uma cidade incrível, cheia de cultura, coisa a fazer Mas uma coisa que você vai ver aqui, que é a verdade do Brasil inteiro Tem um contraste enorme entre os ricos e pobres Uma coisa que eu acho interessante fazer hoje Eu vou para um lugar shopping povão, meu povão E também um lugar shopping bem rico para ver as diferenças Vamos começar no 25 de março, um dia atacado mais grande na América Latina Para ver como é fazer compras aqui Se você gosta, deixa um like e vem comigo, bora lá Estou aqui com minha amiga Adam, ele tem restaurante aqui em São Paulo A gente está no Acadista para comprar frutas para restaurante, para ver os preços aqui A gente vê aqui é bastante grande Eu não sei exatamente o preço que deve ser, mas talvez vocês devem saber Uva, 2 reais por quilo 2 reais é muito bom 5 reais por quilo É bom? Muito bom Você pode encontrar isso em todos os ricos Você pode pegar isso em todos os ricos Você pode pegar isso em todos os ricos Qual é o nome? Abacaxi Abacaxi? Isso é abacaxi? Que tipo de abacaxi é esse? Está vendo aqui em São Paulo, se chama mandioca Não é macaxeira, nem aipim A história desse lugar era um porto na verdade, de um rio, esquece qual rio, acho que não sei Também as pessoas do interior vêm com seus produtos para vender, vendem ônibus, vendem tudo e voltam para casa e fazem isso todo dia É uma vida difícil, mas é uma vida honesta Lá atrás é o Mercadão Com certeza se você está visitando tem que ver, mas as preços não são tão boas como os outros lugares por aqui Aqui você realmente se encontra de tudo, chinelo, roupa, eletrônicos, brinquedos, adon, filmes, ouro, cabos Mas não é para dar mole com seu celular aqui não Essa rua, 25 de março, é muito legal vir aqui, porque é cheia de movimento, cheia de pessoas fazendo coisas Agora estamos no shopping oriental De São Paulo, é? É sentido, sim Desculpa Eu comprei uma coisa para fazer a barba e também cabra para a minha câmera Paguei R$150 para a máquina para fazer a barba e cabo R$25, acho que é um bom preço para o Brasil Estalzinhos é mais barato, mas aqui no Brasil os eletrônicos são super caros por causa de impostos Aqui até tem duas andares, tem camisa de timing, mas vamos sair, porque muita gente Nas casas do Bahia Até televisão você compra aqui, tem tudo Eu posso Se você quer algo para sua namorada Qualquer lugar você vai no centro, eles tocam essa música de Cridians Clearwater Eles falam que aqui não falam inglês Mentira, né? Outra coisa que você veja aqui é um tipo de leilão Tem pessoa no microfone 10 reais, cabo de celular, 10 reais, olha, 10 reais Água de lado, 5 reais, 5 reais, vem, vem, mais de lado que tem, mais de lado que tem Agora estamos em Oscar Freddy, que é tipo a Avenida Quinta ou Rodeo Drive em Beverly Hills É um lugar de luxo, tudo aqui é luxo, é bem diferente de 25 de Março, agora vamos ver como as outras fazem as compras São Paulo também, uma das cidades mais ricas nas Américas, tem pessoas absurdamente ricas e agora vamos ver como é aqui Chile Bean também, um lugar que eu sempre vejo aqui para óculos Lá tem Calvin Klein, Calvin Klein Oasis, nem sei como falar esse nome, Oasis Se você compara esse mercado com o mercado 25 de Março, você vai ver que é um pouco Nutella, né? Essa blusa atrás, por exemplo, você compra para 100 reais Um lugar sim, você encontra em qualquer cidade nos Estados Unidos Isso pode ser São Francisco, 25 de Março com certeza você não vai encontrar em São Francisco Nem Nova Iorque Mas na verdade, esse mercado não era tão caro como eu pensava A grande diferença é um pouco mais tranquilo, né? Eu já posso fazer propaganda para esse lugar, não seja bobo e compre no bolo, né? Mas olha, olha esse luxo que tem aqui Eu não sei nada de vestida, mas imagino que isso é uma vestida boa de qualidade Mas na verdade eu não sei nada, mas imagino que sim Aqui tem bolsas de luxo E lembra aquele cara que estava cantando Greetings Clearwater I wanna know, have you ever seen the rain? Aqui tem um pouco mais classe, tem um cara de fazendo isso, é bacana, né? I can't help! Olha dentro dessa loja, pleno luxo, limpo, legal Nem sei o que estou falando aqui Parece um nightclub, mas é uma loja Eu acho que é para roupa feminina Calcinha é calcinha high-tech para menstruação Eu não vou falar, né? O que eu vou falar? Estou bem confuso, o que é isso aqui? São calcinhas para substituir o absorvente descartável Serve para menstruação, incontinência e pós-parto Aí é o banheiro da Pentes Mas isso é para ser um banheiro? Isso sim, aí é o chuveiro, as pias Que é para ter um momento ritmo da mulher Mas o banheiro da minha casa não parece assim Não parece, né? Nem a minha Obrigado, qual o nome da loja? Pentes Ei, Aaron, está gostando? Sim, amo Mas olha só, você pode sentar aqui, de boa Tem não sei o que é isso, mas não pode ir É, é o luxo É tipo um spa, né? Isso não tem em 25, com certeza não tem Aqui tem Carlos Bakery O original da minha terra é Roboken Eu conheci, minha irmã trabalhava no original E agora tem uma em São Paulo Que loucura, gente Que loucura Mas olha essa fila que tem aqui, né? Muito grande Me lembro do Roboken quando tinha fila assim Aqui tem meu amigo Temos muitas bolsas Mas é bem bacana É bem chique Eu gosto de ser, eu quero ser chique, na verdade Isso não é para chique Agora estamos em Mount Blanc Essa cintura Custa R$1.350 Isso é um pouco caro para mim, né? Mas eu vou falar que depende muito da loja Porque tem coisas aqui que eu acho até razoável Barato até Mas tem outra coisa que nem me fala E nem vou entrar Nem tenho bastante dinheiro para pisar na loja Mas enfim, eu estou gostando muito desse rolê Rolê rico Também gosto do meu rolê pobre também Esses sapatos, R$200 Não sei se caro ou não Eu quero ser chique igual George Clooney Um dia Agora Adam fica mais feliz porque tem Ben & Jerry's E nem vai falar mais Música boa Fima boa Gente legal Talvez eu sou cachaçeiro Mas para mim Salinas é uma cachaça, né? Eu compro em minha Havaianas R$25 R$25 Nos Estados Unidos você paga R$30 Para Havaianas Assim, bom negócio, né? Então Havaianas E para Toscina, né? Porque Havaianas é um chinelo Que nasceu humilde E agora está fazendo sucesso no exterior, né? Galera, espero que vocês Tinha gostado desse rolê Nos dois lugares 25 Asker Freire Eu gostei muito Achei muito legal Me surpreendi um pouco Asker Freire Foi bacana Gente boa Eu fui várias vezes para 25 É muito bacana Estou gostando Se você é de São Paulo Tem que conhecer as duas Se você é brasileiro Visitando Tem que conhecer as duas Se você é de onde Judas Perdeu as botas E está visitando São Paulo Pela... Ah! Está visitando São Paulo Pela primeira vez Conhecer os dois lados É bom conhecer conhecimento É nóis Valeu! Peace!